Silêncio Oh meu Pai, oh meu Pai, passe este cálice de mim, se possível for, basta-se a Tua Vontade. Dali Jesus foi conduzido à presença de Pilatos e a turma gritava, crucificai-o. Como um cordeiro não se queixou, a crueldade ele aceitou, sofrendo por mim com grande amor. A terra tremeu, o chão escureceu, não vou te contemplar. A terra tremeceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu. O céu caiu, o véu do templo se rasgou, de alto abaixo protestou. Jesus deu o brado que expirou. A terra tremeu, o sol escureceu, não vou te contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nem mesmo Deus dos altos céus pode contemplar. Eluí, 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 Lama Sabáquitani. Nem mesmo Deus dos altos céus pode contemplar Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me desamparaste?